Essa super dica pra você que tá assistindo o nosso revista Meio Norte. Já já a gente vai falar sobre sono, qualidade de sono, se você tá dormindo bem, se você não tá dormindo bem. Olha, você já parou pra pensar na importância de dormir bem? Segundo a Associação Brasileira do Sono, 65% da população brasileira não dorme bem. E você? Faz parte desse número? Você é do tipo que dorme em qualquer lugar? Que demora pra pegar no sono? Que à noite dorme mal e vive tirando cochilos durante o dia? Dormir bem é importante e a falta de um sono regulado pode fazer mal pra saúde física e mental. É durante o sono que o nosso organismo realiza atividades metabólicas importantes pra manter corpo e mente saudáveis. Especialistas recomendam uma média de 8 horas por dia sem interrupções. Mas esse número pode variar conforme a idade de cada pessoa e as necessidades de desenvolvimento do seu corpo. Um sono de qualidade traz diversos benefícios à saúde. Além de fortalecer o sistema imunológico, ele também libera a produção de hormônios e ajuda a nossa memória. E não é só isso. Dormir bem pode te ajudar a manter um peso saudável, ficar doente com menos frequência, reduzir o estresse, melhorar sua concentração, melhorar o humor e a sociabilidade. Quando as pessoas dormem o suficiente, elas não apenas se sentem melhor, como também aumentam as chances de viver vidas mais saudáveis e produtivas. Não é fácil, viu? Eu, inclusive, tô passando por esse problema, gente. Eu já conversei com vocês e já trouxe algumas especialistas aqui pra falar sobre o período do climatério, que é quando antecede a chegada aí da menopausa. Eu tô nesse período de climatério e eu vou falar pra vocês a qualidade do sono. Ai, minha gente, eu nunca tinha tido insônia na minha vida, mas com esse período em que nós, mulheres, sofremos aí por causa dos hormônios, né? Então, é muito difícil e dentre outras situações também. Então, a gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora com a doutora Fernanda Castro, neuro e médica do sono. A quem eu agradeço a participação no programa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite e bom dia a todos. Eu já começo lhe perguntando o que que pode ser feito pra melhorar a qualidade do sono, hein? Então, pra dormir bem, a gente tem que ter uma rotina até mesmo durante o dia, né? Então, tudo é rotina, gente. Tem que ter um horáriozinho certo de dormir, de acordar, de fazer as refeições. Próximo do horário de dormir, já tem que criar aquele ambiente de sono, desacelerando, diminuindo as luzes, não levando preocupações pro horário de dormir e fazendo todo um ritual de higiene do sono, que a gente chama. Eu tava falando agora aqui, doutora, sobre essa questão desse período em que nós, mulheres, entramos aí no climatério, a chegada da menopausa, que realmente é um período que mexe muito com o nosso organismo, né? Então, tem várias situações que podem acontecer, desde as ondas de calor, né? A baixa libido, a falta realmente, a insônia, ela vem muito forte, né? E o que que você recomendaria pra mulheres que, assim como eu, estão sofrendo com a insônia? Quando essa insônia tá muito associada à menopausa, normalmente é por conta das alterações hormonais, né? Pelas ondas de calor e também, muitas vezes, esse período, em algumas mulheres, vem acompanhado de aposentadoria também, tem os filhos saindo de casa. Então, é um período que as mulheres têm mais insônia, mas também tem um contexto aí social envolvido. E aí, realmente, conversar com o ginecologista pra ver se tem alguma indicação de algum tipo de reposição, mas é investir mesmo em higiene do sono, né? Em medidas pra dormir bem, naturalmente. Até porque, quando a gente não dorme bem, nada rende, né, doutora Fernanda? Exato. O sono é vida. O sono é vida. Né? A gente fica irritado, né? Acaba não desempenhando bem nossas funções no dia seguinte. Então, realmente, eu acho que o importante é as pessoas preservarem o horário do sono e não levarem preocupações, trabalho, pra esse momento. Então, chegou o horário de dormir, realmente, é desacelerar, fazer uma atividade que seja relaxante, como ler um livro, escutar uma música calma, tomar um banhozinho quente e esperar o sono vir de essa forma mais desacelerada. Doutora Fernanda, meu marido sempre fala assim, Carla, você acorda muito cedo, porque eu acordo ali 5 horas da manhã, então, eu acordo cedo, eu vou fazer uma caminhada, vou fazer uma esteira, que é pra poder ter gás mesmo, né? 6h30 da manhã, eu já tô ali tomando banho pra 7h já correr aqui pra TV Meio Norte, porque eu tenho que chegar aqui muito cedo pra me maquiar e tal. E ele diz sempre assim, olha, você acorda muito cedo e quando você já chega em casa, já é de noite e já chega bem cansada, mas mesmo assim, você não consegue dormir. E aí, eu te pergunto, doutora, quem tem uma rotina extremamente desgastante, que sai de casa muito cedo pra trabalhar e volta muito tarde, essa rotina, ela pode atrapalhar, inclusive a rotina do sono? Pode, pode sim. A correria, né? O estresse, ela leva o cortisol. Então, quem tá nessa correria, que é muito trabalho, muita preocupação, você vai olhar o cortisol, nossa mão tá lá em cima, né? E ele dificulta a pessoa dormir, porque ele olha muito despertado, a vigília. E aí, acaba dificultando. Então? Fora o estresse, preocupação e tudo, que é difícil chegar em casa e você apertar um botãozinho e falar, agora, pronto, não tem mais nenhuma preocupação. Então, tem que chegar mais cedo pra poder ir desacelerando, pra quando chegar no horário de dormir, você já tá ali mais calma. Já tá mais calma, né? Porque os impactos que vêm na nossa vida, com a falta do sono, com a noite mal dormida, é muito grande, né? É. Na verdade, se você não dormir bem, interfere em tudo, né? Na sua saúde, do ponto de vista metabólico, aumenta o risco de diabetes, de hipertensão, obesidade, vai ter aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de AVC, problemas de memória, esquecimento. Então, interfere em tudo. Tem pergunta pra você aqui no nosso Instagram. Aproveito pra convidar você que tá assistindo aí o nosso programa, que ainda não está nos seguindo no Instagram. Segue lá, arroba, revista Meio Norte, tá? Pra vocês participarem também. Lá no Instagram perguntaram, exercício físico ajuda a melhorar o sono? Sinto que quando me exercito, durmo melhor. Ajuda sim, ajuda muito, né? Então, a gente sempre orienta, atividade física é regular, porém, ela não deve ser feita após três horas, até três horas antes de dormir, porque a atividade, ela acelera o metabolismo, né? Então, a ideia é desacelerar. Então, é muito importante, porém, você deve terminar a atividade física até três horas antes do horário de dormir. Então, tem pessoas que estão fazendo errado, viu? Porque eu vejo várias pessoas aqui mandando mensagens, dizendo o seguinte, que fazem atividade física ali já quase muito perto de dormir, então, não é correto isso, né? Não, porque você tá acelerando a metabolismo, você tá esquentando o seu corpo, e o sono é exatamente o oposto. É, o ideal mesmo é você fazer atividade física logo bem cedo, né? Mas nem todo mundo consegue. Eu, por exemplo, queria ter esse luxo, gente, de poder ir pra academia muito cedo, mas se eu fizer esse ritmo, eu não consigo chegar a tempo no meu trabalho. Assim acontece com várias outras pessoas também. Mas aí, vamos lá, tem o final da tarde, né? Exato. E tá chegando ali à noite. Então, por que não aproveitar aquele horário que você não tem responsabilidade do trabalho pra você se exercitar? Esse é o ideal, né? Agora, antes de dormir ali, é mais complicado, né? Exatamente. Finalzinho da tarde, começo da noite, também é um horário bom. Né? Porque isso aí também pode atrapalhar o sono. É, gente. Temos que nos movimentar, mas também temos que avaliar todas essas situações pra isso também não ter problema com o sono. Mais perguntas aqui pra você. Coloca aí na tela, Aline. Ansiedade afeta a qualidade do sono? É uma das coisas que mais afetam, né? Então, você tá ansioso, você fica pensando um monte de coisa, pensamento acelerado, e isso acaba interferindo, logicamente, na qualidade do seu sono. Além da ansiedade, viu, doutora Fernanda? É impressionante. Todas as vezes que eu tô com algum tipo de estresse, algum problema não resolvido, o meu sono vai completamente embora. Outra coisa também que tira o meu sono, medicamento. É, tem medicamentos que interferem, né? Por exemplo, corticoides, é um grande medicamento. Gente, recentemente eu tomei corticoides pra tratar uma bronquite. Eu não sei o que era pior, tratar a bronquite que tava ruim, ou se era o efeito realmente do corticoides. Eu fico toda inchada, e eu não consigo dormir, porque dá um negócio assim, um zumbido no ouvido, né? Eu fico imaginando quem toma corticoides no uso contínuo. É, porque é o cortisol, ele é um hormônio da vigília, do despertar. Agora, pessoas muito ansiosas, ou tão muito preocupadas, a gente orienta, antes de dormir, anotar as preocupações, o que tem que fazer, os compromissos. E você anota, e depois, quando chegar no horário de dormir, você pensa assim, não, eu já anotei, eu já tenho tudo organizado, porque diminui essa preocupação na hora de estar dormindo. E também fazer alguma atividade que lhe distraia. Então, no momento que você deita pra dormir, e fica ali lendo um livro, escutando a música tranquila, fazendo a meditação guiada, você não tá pensando nos problemas. E aí o sono vai vir, porque senão vira aquela bola de neve, os pensamentos, um puxa o outro. Então, no horário de dormir, já anota tudo bem antes, pra estar tudo ali bem elaborado e resolvido, tudo amarrado. E aí, na hora de dormir, lê um livro, escuta a música tranquila, e se concentra naquilo, porque aí o sono vai vir. E essa é a orientação. É a orientação, né? Mais perguntas aqui na tela pra doutora Fernanda, que é neurologista e médica do sono. Estou na menopausa, olha aí, minha amiga, estamos juntas. E sinto muita dificuldade pra dormir, como melhorar? Não é fascinante. É, então, investir em gênero do sono, claro, o médico tem que ver até que nível o impacto, o quanto está impactando na sua vida, se vai ser necessário, por um período, entrar com medicamento. A reposição hormonal, né? Ou então, o indutor do sono. Às vezes, a insônia é tão forte, que a gente precisa, naquele momento ali, do climatério e tudo, entrar com o medicamento pro paciente dormir mesmo. Mas, assim, o que eu posso orientar de maneira geral são as medidas de higiene do sono mesmo, você investir nessas medidas. Mais perguntas pra encerrar. A cama que a gente dorme também faz a diferença? Faz, o ambiente do nosso quarto, não só a cama, né? Tem que ser uma cama confortável, um colchão adequado, mas também temperatura, luzes, até aquela luzezinha do LED, do ar-condicionado, da televisão. Aquilo ali incomoda muito, né? Muito, ali fragmenta o sono. A cortina, o ideal é que seja blackout mesmo, pra não ter nenhuma passagem de iluminação. Então, o ambiente todo tem que ser pensado para que favoreça o sono. E aí também tem aquele exame que se faz, né? Aí tem a polisonografia. A polisonografia. Isso. É o exame que o paciente dorme com vários eletrodos, né? Então, ele é todo monitorado. E aí a gente consegue ver o que que tá acontecendo naquela noite de sono, que pode estar fragmentando e causando sono ruim. Então, é importante também o médico avaliar, ver se tem indicação. E uma vez determinada a causa, porque nem tudo realmente é só a higiene do sono, os comportamentos. Às vezes o paciente tem uma doença mesmo que precisa ter algum outro tratamento fora esse comportamental. Quais doenças são essas, doutora? O ronco, a apneia do sono. Mais frequentemente a apneia do sono. Temos movimentos periódicos de perna, pessoas que mexem muitas pernas durante a noite. Pai, eu tenho isso. Você sabe que meu pai tinha, ele falava assim, filha, eu tenho a síndrome das pernas inquietas. E eu disse, pai, existe isso, síndrome das pernas inquietas. E o papai disse, tenho, filha. Eu li sobre isso. Meu pai lia muito, né? Então, ele era muito inteligente. Aí eu disse, pai, sério, isso faz um tempinho que ele me disse. E aí, gente, agora de uns tempos pra cá, eu comecei a ter isso também. É genético? Tem um componente genético, sim. Pois eu herdei dele. Herdei porque eu fico assim, do nada. E minhas pernas também doem muito. É, aí a dor, aquele desconforto, o paciente não consegue nem dormir direito, porque dá uma agonia, como as pessoas falam. É verdade. E aí tem a necessidade de esticar, de massagear, às vezes até de levantar e caminhar pra aliviar aquilo. Aliviar, eu sinto muito isso. Pois é, quando não é tão frequente, a gente orienta a atividade física, já ajuda bastante, alongamentos. Mas se for muito frequente, a gente tem que entrar com medicamento, porque o paciente pode demorar a dormir por conta daquela agonia na perna. Talvez seja isso também, que esteja tirando o meu sono, viu? Aliás, é uma série de fatores que vai tirando o sono, a gente junta tudo e sabe o que é que faz, né? Vou marcar uma consulta com você lá pra resolver essa minha situação, viu, doutora Fernanda? Então, vamos lá, a gente resolve. Obrigada pela participação no programa, tá certo? Eu que agradeço, obrigada. E olha, a gente continua aqui o nosso programa revistado.